Ah, é festa de boa. Vamos ver que vai ficar essa porra aqui. Youtube, cadê meu canal? Youtube, cadê meu canal? Youtube, cadê meu canal? Tá foda mano, tá foda, não sei o que é isso mano. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai. Isso. 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 O que foi agora ? Isso. Isso. O que foi ? Eu acho que foi isso. 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 Eu acho que é. Eu acho que eu acho que é. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu acho que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, aí, aí. Vou testar um ajuste novo nessa bagulha aqui. Ajuste pra uma Blue Stakes. Bom... 10, né? Bom, eu já tô usando. Tenta aquele 18 lá. Ah... Vou ter que baixar a cinza. Fica muito mais rápido. Tenta essa porra. Amanhã tem Copa no Bru. Vou soltar pra vocês. Tia, nome do cara do hack. Que isso, pistola! Caralho, ele é muito veloz! Tá aqui, tá aqui! Corre, corre! Nossa, que lixo, cara! Moleque, que isso, cara! Matou só três, mano! Nós três, cara! Meu Deus, que nojo, cara! Tá mandando assim, que nojo! Que nojo, cara! Eu parando pro hack! Que nojo, cara! Tamo, rapaziada! Muito obrigado pela acção! Ele falou que vai colar aí! Que nojo, cara! Que nojo, cara! Que nojo, cara! Valeu! Valeu, ex do quem? Ex do rastado, meu irmão! Vinícius, tamo junto, é nóis! Tio Sam! Cara, para de aqui! Boa noite! 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 Temos da pazada! Olha, gente! Tô triste por quê, mano? Tô triste por quê? Tô triste por quê? Boa noite! 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 Sexta-feira! Final do jogo pro dentista! Beleza, Strong! Aí tu dá o óculos lá pro John! Posso? Beleza, beleza! Porque esse segundo sexta é o único dia que tem que fazer tatuagem! Aí segura, vou lá! Beito! 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 Não tem x-treino! Sim, x-treino! Vai, chama aí aí, Elton, por favor! Convita! Não tem na sala não! Não tem na sala não! Não tem na sala não! O Gabi! Tô! 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 Eu vou detestar a ciência nesse x-treino aqui, tá ô coach! Cê quer trocar o ajuste mesmo, não quer trocar mais nada, entendeu? O ajuste deve estar rentado. Foi garoto, chupeta de balinha. Algum ajuste aqui, não tô gostando do ajuste mais não, mano. Qual ajuste que cê tá? Tava usando 10. Foi 18. 18? Uhum. 18 eu joguei bem que nem um tempo aí, moço. Mas acho que vou ter que mudar o Y dele, mas não sei. Vou jogar com esse Y mesmo que eu tô. Eu tava com 202 mano, foi mudei também. Vou ter que buscar mais água. Vai começar agora essa porra. 18 é o que? Mais alto ou mais baixo? Mano, acho que vai ficar mais leve que o 10. Depois cê testa 2 pra cê ver. Eu testei, acho que não foi no MC. Não gostei com isso não. Esse excesso que ele ficar ruim, eu vou pôr 2. Tô com uma fominha, ó. Tô com uma fominha, ó. Tô com uma fominha, ó. Tô com uma comida, hein? Se cê quiser me mandar um açaí também, véi. O gago gosta. Me dá 202 do teu e gago. Ô fi, eu vou ter que dar tudo na minha mãe, amigão. Os 200 entrou e saiu. Quando entrar vai sair, né? Falta quantos de parcela ainda? Ih, vai até, acho que é fevereiro, moço. Nossa, que desgraça. Uma desgraça paga minha mãe, mano. Demônio. Deixei de comprar um... Eu ia comprar um teclado e um mouse. Mas aí a minha mãe não quer pagar essa parcela pra mim. Agora eu tomei no cu. Ah, a última ela apagou na miséria. Chorando tanto no ouvido. Me xingando. Me xingando tanto e ela foi apagou. Essa aqui acho que é uma das batidas não. Diz ela que vai cobrar ainda, tá? Ah, aqui apagou. Último mês. Demônio. Só queria... O bagulho não é de traficar mesmo. Nem isso. Ai, eu não to conseguindo fazer uma live no YouTube. Ai, repita a caminhada. Dei. Ok. Loud ali. Eles vão jogar ou eu achei? Ta aí o ali, o rafs. Eles ta ali não, hein. O Eltin. Strong. E Eltin. Esse boi era da... Ele era da Ninjas, não era? Não era. É. Tchuuuui 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 Que opa é essa coa? Vou trazer o LCD de volta, viva Staff toda quer ele Vai tomar um coa Hã? Staff toda quer ele Tem um coa Que a agarça Tchuuuui 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 Os cara nem treina dele Tchuuuui Tchuuuui Não, é Vitinho, moço, do Flamengo, que demônio, derrubou o pênalti. Ah, o Vitinho, ruim pra porra. E aí, vamos lá. Nós podia ir 4x4 com o Elton Strong valendo o iFood lá. E só querendo? Aham, mandaram no chat da negócio. Oxe, o iFood dele é mais de 200 reais do que eles pedem, só que fora. Cê é louco. Alguém 4x4 depois do treino valendo o iFood. e se os seus caras montar um link de energia ganhamos que os caras aí é adulto para puxar o que que esse macabro tá arrumando mano é a line dos feios é a line do helizinho só bicho feio que só o demônio o bravo tá bolado já quem que falta duas pessoas da bank o e aí o o o guard que eu tô usando o meu de g1 no pés ou 500 eu vou ter que baixar tem que baixar assistência não tem que abaixar é que abaixar é depois desse que eu vou mudar então eu vou descer tudo já tenho acesso ao psicólogo eu não vou na academia eu quase mais cedo para voltar com o meu acesso oh ronald, oh ronald, o que eu estou falando, oh ronald que 4x4 depois da live depois do treino quem vem oh ronald, ele está jogando na iFood porra, pegava a gente que não acabou de iniciado hã? não tem como baixar, meu memória é cheia oh 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 hã? não tem os moleque para jogar dois, eu tenho eu assisti a jogar dois, eu tenho eu assisti a jogar dois, dois, dois peraí, eu vou tentar abaixar no meu celular, oh peraí, eu vou tentar abaixar no meu celular, oh 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 Deitou um. Deitaram o Raphs. Finalizou? Não, finalizou não. Deve ter salvado. Olha o Raphs aqui de novo. Finalizei não. Mano, ele é dois esquadios, mano. Aí logo antes que eu planto uma mina. Olha o Strong. Ele não voltou não. Vou matar Strong. Não, não, não. Não voltou, mano. Mano, os caras vem cá. Os caras vem cá, pegou colete, pegou o caramba. O garoto, eu saloquei. Eu saloquei, garoto. O cara... O cara é muito engraçado, mano. Eu sou aqui ouvindo falar. Só ouvindo aqui. Olha o Elton lá no lobby. Olha o cara usando minha roupa, mano. Era você? Era. E aí, me dá minha 4x8, nossa. Ah, coitada. Não, mano. Eu fiquei aqui bem... Eu tô com a VSS Quito aqui. Vou lutear a minha parte lá. Isso que é foda. Atrasou o nosso flote todinho esses caras aí. Não, atrasou e roubou. O Raphs pegou um gelo lá, esse desgraçado. Ele falou. Peguei um gelo pelo menos todos. Não, tem o Link que eu jubei. Ele saiu com gelo aí, moço. Ele saiu com o Raphs. O Raphs era o Raphs. Quero as Wives. Ele botou aqui no tipo qual as Wives na próxima. Ele falou o quê? Ele falou que... Ele tava achando que era... Tem colete 2 aqui. Que era... Cheap, né? Não, mano. Sem sentido. Mas aí é foda. Os caras não sabem nem olhar um grupo. Mano, os caras tão confundindo chip com o meu, mano. Eu não sei agora, moço. Tô lascado. Também tô malzão aí. Pode ser um Kappa pra mim. Esse... Esse... Ah, não, mano. Eu... Eu tinha que ter matado todo mundo que tava voando esse trem aí, moço. Uma vontade. E aí, cara? É mina. Vai ver qual foi? É sua, mina. Tô até lá, mina. Depois aí embaixo da caça do Dante. Vou pegar. O que eu queria era aquela arma nova lá. Ah, é? Parafau? Parafau? Não, não. A outra. Ah, tem a Aug. A Aug. A Aug. Caraca. Nova. Porra, tô de acaso. Eu tô novamente. Andai. Toma aqui a Aug. A coronha da caça. Uhum. Ahn? Eu de coronha 2. É o quê? Tá louca, é? Pede comida. Tô com fome. Tá louca, é? Tu bagagem tá... 15 reais na porra do açaí. Vai te eixir. 10 reais. Tem um... 10 reais pra quê? Tem... Tem 5. Tem 2 reais ali. O açaí 6,90. O açaí 7,90. Açaí 6,90. Vê comida pra mim, hein? Tô com fome. Coletiu um capão ali. Viado, a gente só comi aquele... Aquele salgado... Caralho, eles estão passando por mim aí na casa. Hã? Estão passando por mim aí, Viado. Tem cara na garagem da esquerda aqui, Viado. Na garagem tem. Pode tirar, Viado. Pode tirar. Pode tirar. Relaxa, relaxa, relaxa. Vem cá, vem cá, Vem cá, Pro. Relaxa. Tá com você. Cago, tu é nosso suporte dessa partida aqui. Ô, Gardo, vim, eu vou pegar na minha tia. Tô voltando, peraí, deixa eu agorizar no cês, dá um pulo pra trás. Onde ele aí, Dinos? Tô sem Deus. Ai, é na frente aqui, ó. Ele tá voltando pra represa já, tá represa, tá represa. Tá mesmo. Tô sem capa. Tu pode se aproximar mais aí, cara? Não sei. Cuidado, garrafo, os cara pode tá esperando já. Eles são lá pro pé do tom, pro pé do do... Já vi, já vi, já vi. Tá no perdão, deve tá marcando no perdão, que eu vi um pico, sei lá. Se seis anos pra aproximar pra atirar, não sei, eu consigo. Na cor, vou botar isso aqui, já. Tá, meto, tá, meto, vem. Cuidado com as costas aí, cara. Pode tá vindo de buçar e... Quanto que a gente tá jogando? Não. Bora, ruxa naquela casa de madeira aqui? Bora. Os pais estão lá, os pais estão lá. Tem gelo. Tem quanto de gelo pra? Dois. Deixa o Dago encostar aqui, que provavelmente já vão tá lá, a gente vai comer de lá. Não pode ser aqui em cima, talvez. Lzinho. O Lost Gang pode ter subido já. Tudo calmo aqui, pessoal. Tá aproximando já. Não. Dá um. Dá um. Dois, três aqui. Dá pra esperar o... As, as casas de três de Maria aqui de cima também é meca. Eu acho que a S vai tá aí, viado. Pede sanduíche. Bora, ruxa lá. Olha as costas, olha as costas. Aham. Olha as costas. Ó, gelo aqui no E, gelo aqui no E. É, é... É a... É a Lodge e a PP. Foco, foca as três de Maria. Se tiver gente lá, a gente ruxa. Se não tiver, é só... Vou chegar lá. Olha as costas, olha as costas. 360 vai atrás. Pegando três de Maria. Posição melhor que tem aqui. Tem cara descendo. Vem, vem comigo pra combate. Tem um ali ó. Lá... Lá no... No 60. Eu quero os quatro mirando lá. Pra combate ele. Pera aí. É o da negócio. Todo mundo não vem dele? Todo mundo. Sim. Vai, um, dois, três e já vai. Decapa. Decapa. Decapa de 73, né? 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 Dessa com a X, então? Pega. Tô sem o... Parece que ele tá trocando, mano. Parece que ele tá trocando, mano. Parece que ele tá trocando. Pode. Tô trocando. Rua... Apea de 64 é ou roxo? Apenso não, não, comprou a death. Perdei pela melhor posição. É... Não... Bora o cara benim marca em costa aí. Sa som lá, passa aí. Eu vou marcar de onde que eu tiver. Eu vou marcariche de aqui, Viota. Ai meu, ta alguém aqui, ó. Tô e aianchlossen não. Não, mas aqui eu tava por causa do God. Tô marcado aqui. Vai fazendo o Gil, velho. Eu vou armar sem patch Ô cara, daí tu toma lá do murinho lá velho, os caras vão botar a cara Não fica parado mesmo Tem alguém olhando as casas de dois andares aí embaixo? Eu tenho uma de uma de uma de uma negativa, não posso ficar olhando ninguém Eu olho, eu olho Cuidado aí, que eu tô focado aqui na frente aqui Eu tô olhando casa verde negativa de onde que a gente veio Caso de madeira Caso central Tá aqui trocando É, tá aqui na frente, tá aqui na frente Trocação da luz com a co-bank Eu vou acessar a minha por geral A minha desse grupo aqui Porque quando eu peguei esse time Eu peguei esse time Então eu peguei esse time Eu peguei esse time Perfeito Eu escolhi бабa Carro de Tu veja o que tu fala, é essa aí, não é? Ou é a casa quebrada? Não, a casa do teto quebrada. Falta um pouquinho pra mim fazer meu gelo aqui, velho. Oh, tem cara no 300, eu tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Só vai agar, só vai agar. Cara no 300. Eu parei pra arma do gel. Vou marcar esses caras aqui que chamou drop. Não, onde a gente tava, chegou o cara. Vou marcar pra lá. Caraca, vem cá. Caraca, chamou drop, os caras me dão um cap. Oxi, aonde que a gente tava? Eles chegaram por onde? Casa do meio tem cara, casa do meio tem cara. Central. Squad aqui embaixo, tá? Ah, vai. Tem meu drop aqui na fã. Farma gelo, só tô com gelo. Farma gelo. Eu tava farmando meu lava, tava acabando, eu devia sair, velho. Eu tava farmando meu lava, eu tava acabando, eu devia sair, velho. A gente formou só um. Se for atirar, buga, pito, mano. Não tá claro. Pega aqui, coach. Pega aqui, coach. Alp kill, pro. Ou gago. Peguei, pro. Peguei, gago. Peguei, pro. O coach, olha o gelo aqui. Cuidado, viado. Os caras tá marcando, os caras tá marcando o drop kill. Pega o gelo, coach. Dropei bala R aqui, ô. Algum. Algum. El, um, ele só... O bug eu não pego você daí. Aham, me dá o gelo. Aham, é outro? Alp, eu peguei. Mais um up. E aí O que era onde? O que era onde vem? Eles estão dando pra ruxar viados, eles vão derrotar um Alguém tem granada aí? Mas não, oxe... Eu queria fazer uma trocação fake pra eles virem Você tem, eu tenho Tá de alto lá Se pá é o... é o último lugar dele Ó, esses caras vai subir Não, tá aceitando, vai subir agora não Eles não chamam da gente também, esses caras da frente Vocês só vão acarar o treino Vai sem sentido e vai achar Aliado, vocês tinham que... Alguém tinha que olhar a esquerda pra mim, negativo ali ó Ele quer de novo, ele quer de novo Sentido 195S ali ó, treze maria Vou juntar com o Gavi aqui Gavi, marca lá onde que ele quer ir Não, não, acho que eu sei onde der Pra cá dentro do 165 É, 165S negativo Dá pra marcar de onde você tá aí? Ah, tá ligado Eu tô pensando em marcar lá, lá embaixo mesmo, tá ligado? Pô, que esses caras colar é foda Vou... vou marcar aqui mesmo Cara, o Gavi tá aqui, moço Não, aqui é muito arriscado ficar muito aberto e tem... tem ceder, moço Tem que lá cuidar da escada de baixo aí, de onde o Gavi tá marcando Isso provavelmente vai roxar Não, eles tão safe ainda lá Tem alguém olhando de onde nós veem? 345, tem né? Não, eu tô tomando a cara Vou olhar Esses caras parecem que já saem daqui, velho Ou eles tão marcando e... Drop aqui pra mim ó, no meu... É seu, cara Vem o... rambão Vou pegar Pistola de gelo aqui e pistola de lança Os cara é... os cara é nerd, viado Tão fazendo... tão fazendo trocação fake lá também Ó, Partizão Vou fazer aqui e vou fazer lá também Não, não, tem G lá, tem G lá Tem G lá? Tem, tem a UB trocando e a BOP Eu não tenho visão de lá não Vapá, viu? Daqui a pouco se os cantos eu não sei isso, eu não tenho plasma Não Tá de plasma? Eu tô de GMP, mas eu tô só pegando pra atirar pra trás Tem outro gelo aqui em cima, coach Ó, cara, nossa, cara, mania Tá vindo com gás, viado, ó Dá um pistolado aqui, ó Cai não, Garve Garve, tu não pode cair, tu tá solo Eu? Eu, né? Eu vou colar no Garve lá, viado Eu preciso de mais um, olha na minha direita, velho Cara, miradão de algo aqui Aqui na direita, negativo, negativo, um squad É, negativo, um é assim É aí mesmo, deixa eu falar Dei capa no marcado, Dylons Devei capa também, relaxa Eles vão querer ruxar aqui, Garve Vou, 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 vou quebrar o giro dele Deixa ele no sanduíche, vai quebrando o giro Arrunchando, granada Matei um, Dylons Arrunchando aqui embaixo também, eu acho, Dylons Na esquerda, Dylons Tô colocando aí Já, já abandonou na posição aí, é... Garve Fechou o que disso? Não sei se... Ah, para a mira, para a mira, tá os dois aqui Cadê vocês, troca? O cara vem aqui Caralho, espera vocês Ah, caiu Vou marcar de dentro, vou pular na mesa Pera, eu acho que é só dois É só dois, eu matei... Não, não sei, eu acho que é três Tá, tá nas minhas costas, né, Garve Eu matei dois squad, viu Era a Luz, matei um, que era o Yuri Tem granada, não? Dá para vocês fazer, eu acho Vou travar daqui desse lado aqui, eu tô sem posição Cara em cima É, como é que essa carada me derrubou, mano? Ai, porra, ai, dá comigo hoje, eu tenho que desviar Cara, ela caiu dentro do teleiro, derrubou eu aqui Não, mano, da garagem Foi, ela caiu dentro do skip, me derrubou fora Ficou, ficou você que fez o suporte lá em cima, viadera, só a partir desse lado da gola Ah, então eu tô roubou, é Foi pra mim vinha, eu tava vindo, ai esse de viver para ele que eu vi, pegando suas costas, derrubbei ele Tinha uns dois lindos aqui Tentando de virar eu Eu bendei pra caralho Eu bem que dá a frente lá ainda Inverte a posição Taca troca E das duas lindas Deve ter um ativamento Quase derrubou o cara 164 Non grudou o ultimo tiro O os menores já saiu da escola Deve ver a live dele O tio O 9 tá em live Nao, o flamengo Fla mesmo Mas eles estão quitando o jave, ó Acabou, eles vão entrar de novo A Petlove tem tudo o que o seu pet precisa E o melhor Você compra online e recebe em casa Acesse petlove.com.br Quinta aí, cara Mano, deixa só um x1 aqui com o seu usado Cássimo aqui não é de estar em apuro, viu Quarto? Aham Não ia acontecer nada, não ia acontecer nada Não ia acontecer nada Vem, vem, vem Nunca trocou, nunca vai trocar, cara Troca de deserto, me botem Pô, será que ele me selou, minha vela? Mas tem que me selado que estou aí Caralho Tá bom Ah, quase 0 de 19 Quarenta, eu tenho um pet de gira Elton Resident está foda, mano Bora matar, só não, sai, calma Espera aí, não mata não Nós aqui é o ship, cara Não, mas se pegar eu vou matar Não, mas se pegar eu vou matar Ai, calma Eu vou ver o Aris 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 Sai, ó, ó, tirando ali, ó Vai, sai, 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 sai Pegou minha arma, sai É mil, porra, nossa cara é mil, porra Vamos sair daqui Meu Deus, meu Deus, cara Boa, boa, só pega esse gelo aqui Eu sou nem besta Vou dar as coisas do cara, mano O cara foi humildo de não ter matado nós Eu peguei pra mochila 3 aqui, meteu o pé Tá meio roubado a mil, fio Vem, 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 tô de carro Caraca, me deu um soco, mano Vai, rouba mais coisa Não, rapaz, estrola lá Toma aqui Vem, 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 vem Tô indo de chupetinha aqui Olha o cara aí Caraca, você falou que é ship, me foge pra mim, cara Me falaram também, foi não, Rafa? Foi, não, Rafa, caralho Onde? Caralho, me salva Caralho, Elisinho, pior do mundo Elisinho? Pô, eu vou com chupetinha, pior do mundo Bateu não, eu vou incerto Como é que eu não bati, como é que ele bateu Meu Deus do céu, cara Que porra é essa, mano? Os caras tão me deixando desesperado Deixei embora Tá em choque Vale bate, ó Que lá, vale Vale não Não vi nada do trem, mano Claro Bate esquadra na apostada, viu, depois aqui, mano Não, mano Tem não, Elisinho, esse trem aqui vai acabar tarde, cara Cara, vai correr O que? O cara vai, filho O Shazam, ele é bom que paga Puxa e arrombado Só corre, mano Vai correr Mano, não tô com chupetinha Não, já vai bater Cara, deixa ele ser É chateu, é o que fala É, mano Olha a Point Smart do Mercado Pago desse cara A bateria dura uma eternidade Será? Um, dois, três Nova Point Smart Bateria de longa duração 4G E conectada com a sua conta grátis Mercado Pago Mercado Pago, agora The Caramba, tem emburgado todo o bachado, irmão Meu deus Ah, tá ruim Nessa brilha deunks aqui tá bom pra MP 40, mira Tem que ver a mira O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, mas também nós vamos ver agora também O que é isso? O que é isso? Lambe Lambe Lambeiro meu Deixa eu confirmar aqui Ai, esqueci de me botar no troco Tu tava de fogueira, não era? Eu tava de fogueira Caralho É bombeiro? Lambe Nem bombeiro Nem bombeiro É Mable Tem Squad Quarry Tem uns caras aqui na ponte Deve ser lá Ou é sem... É meu Flamengo perdido É não, eles tão indo forte Porra Tá Caraca, tá a live do bravo ligada também Meu Deus Bora, velho Tô com fome, meu barriga tá dormindo O que é isso? Bom, você emagreta aí, velho Hum... Ai, gris... O que é isso? Se eu comendo é meu marco Comendo é meu marco Tá na casa da mãe que por sempre comissão besteira Engorda mais No meu caso, mano, eu nunca engordo, mano Eu tenho um problema, viado Eu tinha que ver isso aí, eu queria engordar, mano Eu tenho uma... não engordo Pode por nada, mano Não, 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 não É, fica assim mesmo, cara Tem madeira aqui a praia e tal É, mano, que cara, quando cê pode engordar é pior que eu vou te dar o gafão Você vai te dar o gafão? Porque esse outro gafão Luteou um, porque senão eu nem vou lutear Porque cada um luteou um, hein Ó, o carro aqui do meu lado Caiu no QR, hein, vai Cuidado com a rotação pro cara ainda Deixa eu ver quem enfiar Vamos matar esses caras não Pra trocação Pra trocação Pra trocar o jogador enfiado Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Ahn? Mercado pago? Não Por quê? Oxe Só mandar o dinheiro Só mandar o... Lógico que eu pago, cara aí Caraca Sem colete, sem capa Cê ganha achar colete 1, capa 1, tô querendo Quero Quem é a tal da... da dozenove ou o gaf? Pega Eu quero, eu quero Tá, tá aqui ó Tô sem descer o meu amigo lá embaixo não, né? Tô sem descer o meu amigo lá embaixo não, né? Tô sem coro em alguma coisa Dropei o Thompson aqui ó, se quem quiser Com a X aqui, nem pega Eu tenho... Não, tenho nada, nada, nada Tô sem querer Eu quero, senão essa dor só, bro Eu aceito o meu Tô sim De 1, 2 4 agora, vou droppar Droppar em algum lugar pra mim Droppar em algum lugar pra mim Pegar ele Vou droppar aqui na tirolesa, na coisa da tirolesa Vai lá com o farmonete, né? Tô sem... Tô com leite sem capa, velho Ninguém viu um radiante aí, não? Não lembro se... Tô indo na biblioteca Lutei o Mcgaga, não lutei o Mcnome Lutei o Mcnome, né? Lutei o Mcnome, né? Deixei na tirolesa, né? Deixei, deixei na porta Na bagulizinha de tirolesa E esse... Mãe, esse seife Querer dar uma Fechou já, sei Essa seife é pra cá, viado, bora voltar Ah não É, é Aparece pegar que eu ia subir pra pedrão aqui Eu acho que essa seife é a trela Acho que vai ir pra cá, viado Vamo... Traz aqui na água já na vez, God? Gere, hein? Eu droppei mais a vida de Deus Eu quero, eu quero ainda Droppar aqui na casa de madeira Droppei Bora subir logo com a estrela então, Johnson Não, bora pegar o que só quer Ahn? Ahn? Deixa eu trocar, bora trocar Bora trocar, bora Mas, mas... Tô sem colete sem capa, hein? Tô sem... D0, 0, 0 Tô quietinho, hein? Vi contra isso tudo ali, coach Número 3, tá fazendo o que aí, ganho? Amigo, só usar a radinha aqui, já tô indo, já Não, mas eu quero o cochino Tô aí já Tô aí já Gente, nenhum dos dois Bora já fazer a rotação pela fonte também Qualquer coisa, só atrasar um pouquinho que eles vêm na nossa É, mano Tinha a tampção dentro do galpão ainda O primeiro lá, da direita Pegou não Pegou não Esse aí da frente? Não, não, não O de trás, lá de trás, lá O primeiro de trás Pegou Tem barulho de CMG pra droppar aí ou... Não, não tenho Dropei tudo, o gago deve ter Não, não tinha nada Toma isso aí, ó O bro Peguei, peguei Pô, aí mesmo tava Tem algum colete aqui, né? Tem um colete 1 aqui, viado Tem um colete 1 aqui também Tô bem de pegar Tinha um capa 1 também, também Colete 1, capa 0 Passei Eu vou trocando com a SS SSS Ah, você tá caindo Brasília? Brasília é baixo, tá? Isso aí Tu tá caindo Falando Com o botão Vamos lá Eu vou trocar... Tira um pé Da pra lá na ponte? Cadê? Tira um pé É a casa amarela É pra nós É a casa amarela Não sei Olha aí, a lacura, a lacura, ela tem mó nomezinho. Ai, tem amarela, tem amarela, tem amarela, tem amarela, tem amarela. Tem amarela. Tu tá meio que lagado, Provoi. Provoi tá lagando já, tá cortando tudo. Eu acho que tem cara... Tem em cima lá, ó, já vi já. Eu não tenho bomba. Eu tenho... Tem um... Duas granadas. Pega aqui alguém. Provei as duas. Peguei ele. Peguei ele. Quanto? Tem nele? Cheguei o chapéu da espada do menino aqui. O do menino aqui. Então, dá pra nós... Se quiser avacalhar o trem, dá pra nós segurar a posição também. Subi. Tem... Tem cara aqui em cima aqui, ó. Tem cara aqui em cima aqui, ó. Tô direto com o amarela. Já, já viu, já viu. Tomei aí. Ó. Porque ele tá com a granada. Pulou, pulou. Tá aqui em cima. Olha, olha o cara aqui em cima. Meado, boa. Caraca, tinha um cara bem aqui na casa. Correndo dois. Tomei capa. O... 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 Ah, tem... Dois ali antes tá marcado. Tem três brasileiros lá, hein. Cadê? 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 Tem alguém nesse joinha aí, né. Não. Não, 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 não tem não. Relaxa, relaxa, tem cara lá em casa do senhor. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou, eu vou ficar olhando rush da... Das grandes lá em cima. Pode, pode rushar. Tô, tô de vontade já aí. Granada, cara. Granada, cara. Eu tô vendo rush da planta. Eu vou rush da planta. Aí tá triste? E zoom. E, isso, é. Trancado. Cap de grita. Não, ele já morreu já, morreu já. Você pula a vida. Matei, matei. Matei, matei. Ele não morreu não? Ele não morreu não, viado? Não, viado. Não, viado. Eu vou te dar para tu. Não, não, não. Não, não, eu deixei... Ele está des... Ele está des... Oxi. Que isso, viado? Ele está des... Ele está des... Ele está des... Ele está des... Não vale lança, viado. Não vale lança, viado. Se dedicou, gago? O gago está com a voz toda cortante aí, não dá para entender não. Não, lança. Foi lança, lança dele. Puxa, mano. Não vale lança, mano. Que isso. Aí, viado. Aí, viado, esse cenário é que vocês rusharam aqui, tá ligado? Eu dei um capa no... Tem alguma arma? Tem um capa todo aí. Tem um capa todo aí. Tem um capa todo na mira branca. Marca a posição aí, mocha. Um capa todo na mira branca é muito ruim aqui. Eu vou... Eu vou marcar com o coach lá. Tipo... Marca no... Marca no... Marca no... Marca no... O Ronald está no drop ali. O drop é amarelo? Vou dele. Eu estava descapado triste, senão ele ia sair dele. Eu vou olhar a ponte, viado. Olhando a ponte. Vou ver negativo deles aqui, gaga. E... Um gelo, um gelo, um gelo. Um gelo. Um gelo. Um gelo. Tá mesmo? Alguém veio aqui, ó. Alguém veio aqui, ó. Alguém veio no meu drop aqui. Onde você falou? Vou pegar. Vou chamar no lugar. Mano, a minha internet estava agaiada. Dropei agora eu entrei. Voltou, voltou, voltou. Claro. Tem cara... Tem cara voltando ali. Caralho, cara. Vou avisar o seu corpo. Cara, negativa, negativa, negativa. Atirando. Tem negativa. Chamando a droga também. Não, negativa... Negativa não se consegue olhar. Gago, olha só a casa verde. Eu vou olhar a direção. Eu vou... Eu vou levantar aqui, calma aí. É... Ô, pro, tem um AWP aqui também, pro. Vou pegar aí. Boa. Ele sabe que é muito bem na minha, gaga. Ô, tá AWP aqui, pro. Caralho. Pega só... Ô, não fica de AWP. Fica de AWP também aí, gago. Vou pegar só AWP aqui. Tem mais um para a empresa. Tem coletivo. Me dá. É, bala já. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem no loot, eu acho. O Pro tem. Ele que pegou AWP. Eu peguei ele aqui, ó. Negativo. Vai querer subir. Eu moro. O pau vai ser por aqui. 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 Ah, já aguenta mais um pouco, gago. A gente já arranja junto. O pau vai ser por aqui, pô. Mas acho que você vai dar cabo, moço. Não subiu não. Dei sete, mas dei um cinco mesmo feito. Eu fiquei enterendo ainda. Não abriu o caffa não. Dei a escolar. Dei a escolar. Dei a escolar. Dei a escolar. 10 minutos já tá aqui já. O que é? O que é? 400, 202. 400, 202 Essa é que você tá usando também? Uhum O IEG tá usando essa também? É Fechou pra nós, a Los Grandes vai querer descer Vai nada, tá fecha ainda 40 Caralho, ai meu cartilho Hum? Pede Los B Ah, Los Grandes lá em cima, né? Ele vai descer pela casa da Rosa e eu Pede a visão, pro Dá de help mesmo Ô, pro, me dá mais um gelo aí, velho Que tá farmando Essa trocação é ali no meio de Brasília, velho Sei lá, mano É bom, pro, mano Trocação da... E aí, o que é o X-Dag? Tá em ovo Só X-Dag tá em ovo E daí que eu vou dar dentro do 3 Ok Cober isso, cober isso ai Descendo, descendo, descendo Deitei o Ronald Fica ai, ô Fica ai, ô Negativo, você tá ficando ai, ó Dei 150 no outro que passou salvou o ronald na pedra na pedra na pedra lá em cima lá em cima lá o yuri lá em cima cuidado da minha frente dessa porra deixa passar não deixa passar não passando passando 250 nele o yuri tá em cima e ele tá em cima de e aí e e e e e e Tem grossa ali. Ah não, o Daco tá de alto, né? Ali acho que é o Daco lá embaixo. É a esse, eu acho, também. Aí, ele vai ter que passar. Tá passando, Caco? Passou um lá pro fundão mesmo, viu? Mas tem essa árvore na frente aí. Negativa vai ficar pra continuar lá. Brasília que vai vim, vai ser um fluxo aqui ainda. Voltei pro Casa Amarela. Passou outro. Passou de novo pro Harry Potter. Passou a Casa Amarela. Tem Casa Rosa ainda, eu acho. Eu acho, não sei. Eu vou lá pra... vou lá pro Cotricho, né? Toma a cara aqui, então. Só o Parma no jeito. Só o Parma. Aí, que eu tô falando dele aí, ó. Caraca, eu deitei o Ronald, eu dei 350 ele no show e não morreu, mano. Eu dei dois tiros de 45 pra finalizar a venda. Eu dei 350, você acredita? Eu mesmo te tocou, vamos lá, velho. Tocamos lá, velho. Tocamos lá, velho. Tocamos lá, velho. Chamogu, em Brásília. Mano, se botar gel, se botar gel vão estourar, mano, porque aí dá pra... Aí, chegou a casa amarela já. A pontinha é safe da casa amarela. 150, deiteu o Ronald. Deiteu o Ronald. Tá rochando? Dá pra clicar, tá não, deiteu o Ronald, reparou. Desce, viado, essa poção já tá manjada, eu acho que é melhor tu marcar aqui debaixo, não é não? Tô descer, calma aí. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Caraca, nem botar na cara, não foi. Raixa gel! Tomei, tomei, tomei. Deitei, capa. Estou, 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 estou. Deu, deu-deu-me amarrado. Passou, passou, passou pra cerca aí, ó. Dei, dei 91. Deixei uma mina. Passou aí, ó, gato. Ele tá só, viado. Bora embolir ele. É o Ronald, é o último, é o último. Aqui, aqui, que é um final de mim. Ah, ele estava no perfil, olha esse po... Fudeu, mano. Peguei a gelo. Ahn? Ele me andou. Deu quanto? Tem na pedra, né, gato? Tem, gosto de tem. Tá pedra, tá pedra, tá pedra. Deu quanto? Ai, ai, ai. Ahn, o Budirante, ele tem um alto na direita. E hoje vem dois. Caralho, viado, olha que capa que ele me deu. Pegava. Deu nem tempo, uma vez que eu tenho, é o outro, moço. Oi? Vamos ver. Ela deu cinco aqui em primeira, tá melhor que ela vai me dar, minha fé. Eu vou reiniciar o emulador aqui, ô coach, calma aí. Obrigado.